E aí, galera, vamos aí para a nossa terceira questão aí do CESP-SEBRASP da 2016. Muito interessante aí para quem quer entender raciocínio lógico e operação com conjuntos, beleza? Jogue o item a seguir, relativos raciocínio lógico e operações com conjuntos. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estão contidos em C, então C menos A, intersecção C, união B, é igual a C, intersecção B? Galera, então aqui vamos imaginar uns conjuntos. Nós vemos aqui que temos três conjuntos, A, B e C. Aí está perguntando se esse valor aqui, C menos A, intersecção A, união B, é igual a C, intersecção B. Então vamos criar uns conjuntos aqui, bem facinho, para a gente poder visualizar essa questão. Vamos dizer que conjunto A é o número 1 e 2, os elementos 1 e 2, beleza? Conjunto B, os elementos 3 e 4. Ok? Conjunto C, os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok? Vamos desenhá-lo aqui, esse aqui é o conjunto C, beleza? A questão está me dizendo que A e B estão contidos em C, tá? Então vou fazer A e B. A questão não nos fala se tem intersecção entre A e B, tá? Vamos fazer esse modelo aqui, vamos ver se a questão está certa ou errada, e vamos ver se a gente faz de outro modelo com a intersecção para ver também se está certo ou errado, ok? Então os elementos de A é 1 e 2. Os elementos de B é 3 e 4. Os elementos de C é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Agora nós vamos ver realmente se condizem aqui, ó. C, C, C. Vou fazer aqui embaixo, aqui. C menos A, tá bom? É a intersecção com A união B é igual a C intersecção B, tá bom? Então aqui, ó, C menos A é os elementos que tem em C e não tem em A, tá? Os elementos que tem em C e não tem em A é o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Vamos pôr eles aqui, ó. 3, 4, 5 e 6, tá bom? Intersecção A união B, né? Então a união B é 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, né? Está perguntando se é igual a isso aqui, tá? Então aqui, ó, vamos primeiro achar a intersecção aqui, ó. 3, 4, 5, 6, intersecção 1, 2, 3 e 4, né? Então a intersecção aqui é os que são iguais, ó. 3, 3, né? Então 3, 3 e 4, também tem 4, né? 3 e 4. C é igual a C intersecção B, né? Qual que é a C intersecção B, né? É o que tem em B e em C, né? O que tem em B e em C, ó, é 3 e 4, né? Ó, 3 e 4, né? 3 e 4. Então fazendo aqui, ó, eu percebo que essa questão está correta, né? Só que, olha a malandragem do CESP, né? E se por acaso tiver uma intersecção entre A e B? Será que também vai estar correto? Vai ser o mesmo resultado? Vamos analisar então, ó. Vamos criar uma intersecção aqui, então. Vamos colocar assim, ó. Conjunto C, tá? Junto A, conjunto B. A e B, tá? Vamos colocar um, dois aqui, ó, para ser a intersecção, tá bom? Então o conjunto A tem o número, a letra 1. Intersecção 2, tá? 3, 4 e 5 e 6, né? Vamos criar a mesma continha aqui embaixo, ó. C menos A, tá bom? Intersecção com A, união B, ok? Tem que ser igual a intersecção C, desculpa, a C intersecção B, né? Se aqui for igual, então nossa questão está correta, tá? Então C menos A, ó, nesse caso aqui, ó, tem C, tá? E não tem A, tá bom? Então, tem C, não tem A, ó. 3, 4, 5 e 6, né? 3, 4, 5 e 6. A intersecção A, união B, né? A união B, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vamos fazer a intersecção dos dois aqui agora, que tem igual, ó. Tem igual aqui, ó, o 3, né? E o 4. Então vamos pôr a intersecção aqui, ó. Ó, 3 e 4. Tem que ser igual a C intersecção B. Nesse conjunto aqui, ó, qual é a intersecção que tem em C e tem em B ao mesmo tempo, né? Tem C e tem em B, ó. C e B tem o 2, o 2, o 3 e o 4, ok? Então, ó, isso aqui é igual a isso? Não é, né? É diferente por causa do 2 aqui. Então, se no conjunto A e B tiver a intersecção, a questão está errada, né? Então, a gente tentou das duas maneiras aí. Quem fez só assim, ó, colocou certo, mas infelizmente errou. Porque tinha que ter testado as duas maneiras. Porque no enunciado não fala aqui, ó, se existe intersecção entre A e B, ok? E aí Obrigado.